Olha, a equipe UP News hoje está aqui na LIDERI, a LIDERI é Desenvolvimento Humano, estamos com o Juscelino Godoy, ele é empresário já há mais de 20 anos e também ele acaba liderando equipes também há 25 anos. O Juscelino vai estar falando com a gente a respeito de um workshop que acontece amanhã ali na CIPL e vamos saber um pouco mais a respeito desse workshop. Esse workshop, o que vai estar trazendo aos convidados lá, Juscelino? Esse workshop, primeiro, é um objetivo que nós temos aí da CIPL já, desde quando nós começamos na diretoria, mais um ano e meio já, que o nosso objetivo é treinar pessoas do comércio de Primavera do Leste. E nós também já fizemos toda essa parte de atendimento ao cliente, vendas, então chegou o momento agora da liderança, o momento da atitude. Então, o pessoal que vai lá amanhã vai conhecer muito como um verdadeiro líder se comporta dentro de uma empresa, quais as atitudes que ele tem que ter, o que ele tem que cuidar lá dentro, como que ele tem que se relacionar com a equipe ou até o dono da empresa. E também ele vai ter todo o domínio de como ele cria uma equipe de alta performance, trabalhar com muitas metas, objetivos, clareza no propósito do verdadeiro líder. Então, vai ser muito bacana, que já tem mais de 350 inscritos, espero que a gente surpreenda o pessoal que está lá, porque os outros eventos a gente já, a CIPL já treinou mais de 1.200 pessoas aí nesses um ano e meio. Então, estamos aí para somar e levar esse conhecimento para o empresário e para os líderes e para a equipe também. Desta forma aí, está treinando esses profissionais para que o desempenho da empresa até mesmo seja melhor, até, Juscelino. Na verdade, é assim, a primeira coisa que os profissionais têm que entender é que, para ser um líder, na verdade, você tem que, é um processo. E, primeira coisa, a pessoa tem que querer, tem que ter atitude, comprometimento com ele mesmo. Então, hoje as empresas estão precisando, elas não precisam só mais da equipe, elas precisam de pessoas que andam um passo a mais. E eles vão entender isso, como eles fazem para andar esse passo a mais. Essa clareza, que hoje existe um apagão de liderança no Brasil inteiro, no Mato Grosso, no Primavera do Leste. Então, eles vão receber esse conteúdo aí, que é um dos melhores conteúdos que existem hoje no mundo, a liderança, um estudo que a gente tem feito muito aqui na Lidera de Desenvolvimento Humano e trabalhado com muitas empresas aqui em Primavera e na região. Então, eu falo pessoal, não percam essa oportunidade, que vai ser muito legal. Empresas que vão de mal a pior, empresas que até mesmo falem, com a falta de um profissional como este, Juscelino. Na verdade, eu sempre falo assim, que a liderança é o motor de uma empresa. E até para o dono também ter uma qualidade de vida, ele tem que ter líderes fortes. Então, se a empresa tem o dono e tem a equipe e está faltando liderança, existe um vácuo ali dentro que tem que ser preenchido. Então, muitas empresas quebram porque não existe a liderança. Então, eles vão entender o principal papel da liderança em uma empresa. Aquele amigo que está acompanhando a nossa programação e que queira estar participando, ainda há convites? Como é que está lá a questão do público? Olha, já as vagas já se esgotaram. Talvez tenha alguém que desista, acaba desistindo. Vão ligando lá na CIP, lá que de repente desiste alguém e já encaixa. Tem mais de 50 pessoas na espera lá. Então, é que a gente tem um limite máximo de 360 pessoas ali estourando. Então, a gente já colocou no passado, no Excelência de Atendimento, 360 pessoas. Então, esse é o nosso limite ali, infelizmente. Então, tem que ir tentando ligar lá e, de repente, abre uma vaga e dá para encaixar. Juscelino, é muito bom estar vendo essas pessoas interessadas nesse treinamento, nessa capacitação. Sinal que essas pessoas estão entendendo que há necessidade de estarem preparados. Eu sempre falo assim, primeiro, para as pessoas entenderem, teve que ter feito um trabalho muito intensivo da CIP, da Associação Comercial, que o verdadeiro problema das empresas de Primavera do Leste, na verdade, se chama qualificação de mão de obra. Então, a CIP, escutando isso, os empresários, e eu carregando essa bandeira junto com o presidente Bira, e os diretores também, nós encabeçamos isso. Nós queremos fortalecer a mão de obra de Primavera. Então, começamos com essa parte de vendas, a parte de atendimento ao cliente, e agora a liderança mesmo, a atitude. Então, vai ser interessante que é um papel que nós estamos desempenhando aí. Olha, agradeço, portanto, então, aqui ao Juscelino Godói, ele que é aqui do Lidera e Desenvolvimento Humano, e você, é claro, participe dessas palestras promovidas pela A CIP, se torne um profissional. Olha, as imagens são do nosso repórter cinematográfico, Guilherme Costa, repórter Adriano Grânima, voltamos à nossa redação.